Um documento da ONU denuncia que 44% dos presidiários brasileiros aguardam o julgamento. A lentidão no processo, segundo o órgão, é motivo da situação crítica das unidades prisionais. Acompanhe a matéria. São 549 mil detentos em todo o país. Desse total, pelo menos 217 mil estão presos aguardando o julgamento. Os dados são da Organização das Nações Unidas. Segundo a ONU, a lentidão na resolução dos casos pelo Poder Judiciário é o principal motivo da superlotação no sistema penitenciário. Em uma das varas criminais no Fórum de Arasatuba, 30 prisioneiros esperam pela sentença. Nós temos um código de processo penal completamente ultrapassado, superado, arcaico. O que é feito na polícia tem que ser refeito no Poder Judiciário. O Estado trabalha duas vezes para apurar a mesma situação. Cada caso pode demorar um ano ou mais para ser julgado. Um processo com um réu preso, eu julgo em média de dois a três meses. É bem rápido. Para padrão Brasil, é muito rápido. Agora, você tem processos que tem quatro, cinco presos. Então, vamos botar um processo que tenha cinco réus presos. Cada réu tem direito ao seu advogado. Cada advogado tem dez dias para oferecer a sua defesa. Só aí são dois meses. A consequência dessa demora é o excesso de presos nos principais centros de detenção provisória do Noroeste Paulista. Em cada local, a quantidade de detentos é quase o dobro da permitida. No CDP de São José do Rio Preto, mil quatrocentos e trinta prisioneiros dividem o espaço destinado a oitocentos e quarenta e quatro. Na unidade de Riolândia, na mesma região, a estrutura foi feita para oitocentos e quarenta e sete e abriga mil cento e vinte e um presos. No centro de detenção provisória de Caiuá, na região de Presidente Prudente, no Oeste Paulista, a capacidade máxima é para oitocentos e quarenta e quatro detentos, mas na prática são mil trezentos e vinte e um no local. Para agilizar os processos, o judiciário conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. As duas varas juntas acumulam cerca de quatorze mil processos, quatorze mil presos, e eles culpam o advogado pela morosidade. No entanto, é a falta de funcionários, poucos juízes. Precisaria de haver uma descentralização, que os juízes pudessem apenas atuar nas varas de execuções. Existem muitos presos que estão já com direito de estarem nas ruas, e no entanto, permanecem presos devido à morosidade do judiciário. Este especialista em direito criminal é responsável por cerca de vinte e cinco casos da região que estão na fila para serem julgados. Segundo ele, o número de presos poderia ser diminuído se a relevância do crime fosse analisada antes de chegar até o judiciário. Em muitos casos, a pessoa é presa em flagrante e ele tem benefício, e o próprio delegado não os reconhece. Vai para o fórum, para o Poder Judiciário, o Ministério Público acaba oferecendo a denúncia. Mesmo ele tendo benefícios através de leis, alguma coisa, os juízes acabam decretando as prisões preventivas, o que incha o sistema penitenciário. Quais crimes que podem já chegar na delegacia e já serem liberados? Olha, os chamados crimes de menor potencial ofensivo. São esses crimes cuja pena até dois anos de detenção. A pessoa assume o compromisso de comparecer em juízo e em seguida é liberado. Ainda de acordo com os especialistas, a lentidão da justiça em conceder benefícios aos condenados, como a diminuição de pena, contribui para a superlotação nas penitenciárias. Dificulta o trabalho do advogado, dificulta a própria vida do preso, porque muitas vezes ele tem direito a um benefício e não é reconhecido, e ele fica por vários anos preso, vários meses preso, ao final ele recebe, acaba sendo agraciado com os benesses da lei. Só no estado de São Paulo, são 200 mil prisioneiros para 120 mil vagas. Das 12 penitenciárias da região, 8 estão com o limite de presos ultrapassado. A situação fez a Defensoria Pública de Arassatuba pedir a interdição parcial de uma unidade de Valparaíso e outra de Lavínia. A resposta deve sair nos próximos dias e as prisões não poderão receber novos detentos. Quem mais perde é a coitada da sociedade brasileira, que está cansada desse alto índice de criminalidade e vê o estado só defendendo o criminoso e não defende a sociedade. Hoje, infelizmente, nós temos um estado que está mais preocupado em defender o criminoso do que em defender o cidadão de bem. Realmente é um caso que nós estamos acompanhando ao longo dessa semana. Nós já mostramos na quarta-feira, inclusive, essa situação das duas unidades que podem ser interditadas. Nós trouxemos até uma especialista aqui dos direitos humanos da OAB para falar sobre esse assunto. Então, nós estamos mesmo acompanhando desde o começo esse caso. É realmente uma situação muito crítica. É uma situação que merece a atenção do estado, realmente, por conta dessa superlotação. 200 mil presos em locais que cabem no máximo 120 mil. Ou seja, é muita gente além da capacidade. E é o que o representante falou agora. A população que acaba pagando a conta, sofrendo com a criminalidade nas ruas.